Já pensou fazer aquela confraternização, reunir a família e os amigos e não precisar se preocupar com a bagunça ou com os preparativos? Na Dada Nela você tem essa opção, faça sua comemoração na Dada Nela e se divirta em ambientes aconchegantes, espaço acolhedor, boa música, comidas deliciosas e claro, os melhores drinks e chope de Paraguaçu Paulista. Temos sugestões especiais para noivados, aniversários, confraternizações e eventos. Dada Nela, Rua 12 de Março, 174, no centro de Paraguaçu Paulista. Acontece nesta quinta-feira, dia 8, às 2 horas da tarde, na Biblioteca Municipal de Paraguaçu Paulista, um bate-papo com o escritor Rodrigo Sirico. O bate-papo será realizado por meio do programa Viagem Literária, que tem como objetivo aproximar autores e contadores de histórias da região. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Tem papel de 10, papel de 15, papel de 20, com dedicatória do autor, ainda vivo. Promete morrer cedo só para valorizar a obra. Aliás, você, gosta de autores vivos ou nem mortos? Vamos lá, vamos lá, na minha mão é mais barato. Prometo que vai com dedicatória e orelha. Calma aí, a do autor, não a alheia. Na nossa viqueira literária, pó, Ezia. É prato farto, mesa cheia. Deixar os malucos. Champanos é nosso barato. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Vem do pó, vem do pó, vem do pó, Ezia. Rodrigo Sirico é educador e escritor, formado em História pela USP e participa há mais de 11 anos no movimento de saraus da periferia. É idealizador do projeto Mesquiteiros, que desde 2006 desenvolve ações de incentivo à leitura e escrita em escolas públicas de São Paulo. O escritor, que participou de eventos literários por todo o mundo, já foi, inclusive, conselheiro do Plano Nacional do Livro e Leitura. A Biblioteca Municipal está localizada no Antigo Mercado Municipal, junto ao Museu Histórico, na Rua 7 de Setembro.